De um movimento estadual para a maternidade do Morro. E aí, em 2010, início de 2010, a maternidade do Morro, que é um órgão que nós somos, é um órgão que não é para ter lucros pessoais, ela recebeu, através do empréstimo, feito pelo gerenciamento da empreendedora do município, de abelhosa, e dos seus povos juntos, um valor de 700 mil reais, para que se fizesse a reforma e a maternidade viesse a funcionar. Nesse ano, em 2011, e final do empréstimo, início de 2011, o governo do estado repassou para a maternidade do Morro, quase 900 mil reais, para reforma, equipamentos, para que a maternidade voltasse a funcionar. E aí, eu pergunto, a reforma não fez? Nós não sabemos. Comprarmos equipamentos? Nós não sabemos. Quem são os dirigentes? Nós não sabemos. Se é uma ação de ser dados, para trocarmos, sem o fim do caminho, também não sabemos. E não sabemos quando vai funcionar. Sabemos, sim, que esse deu mais de um milhão de euros, para que voltasse a funcionar. Isso nós sabemos, que é feito de compromisso, inclusive, na primeira parcela, de 700 mil, a secretária do município, mostrou a quase todos os vereadores que estiveram lá no Brasil, e paga o gozo. Por que a maternidade não está funcionando? Porque a maternidade depende, para funcionar, o senhor do mundo, quase um milhão de euros, mas depende que a prefeitura pague o serviço, para que ela funcione. E aí, fica jogando, na rádio, fica jogando na rua, dizendo que não está funcionando, porque a prefeitura não vai pagar ele, isso é o que ele diz. A maternidade precisa, ter uma documentação, correta, a maternidade precisava, regularizar ou ser empejada, a maternidade precisava regularizar, a vigilância sanitária, precisava ser regular, do que deve, para que ela pudesse, receber o benefício, e aquilo que a Santa Teresinha recebe, do governo municipal, do governo capital, não sei o que ela conseguiu receber, quase um milhão e meio, vocês eram de uma idade. Não sei como, o Estado conseguiu repassar esse erro, com esse é de uma idade. Agora é preciso que a população atual, saiba, em fato, o que é que vem acontecendo, com a maternidade do povo. E aí, a gente deixa claro, não interessa, se é, o agente político, que está administrando a maternidade, daquilo que interessa, que aquilo é um órgão, é a sociedade deficiente, ao trabalhador, e que precisa funcionar, porque recebeu o recurso. E a Prefeitura, está pronta, para pagar esse serviço, para pagar serviço, de atendimento, serviço, de ambulatório, serviço, de chave, de autofedia, está toda pronta, para, não para, aqui, serviço de ambulatório, na dívida, aqui, nesse, laboratório, que inclusive, é caído a nela, também, a Prefeitura, tem governo, agora, a Prefeitura, não pode, mas, o governo, repassado, ele, isso, ele, não tem, a alimentação. Eu, estranho, que o governo, o Estado, bem, depois, dá mais de um milhão, de ele, a receptar, sem ter, uma alimentação, agora. E, sem saber, e, sem saber, para onde, esse dinheiro, foi, por mais, o que eu, dizer, na última, é um milhão.